Duas horas se essas rampas aí lá no Rush Mas tem três, na verdade Nossa, você não faz isso comigo, táxi Quantas vezes ele tem ali que tava comigo, ele respondeu a esse? Tenente, Anier Anier, ele tá aqui no caixinha da Praça Nova Ele tá na moto e ele tá em cima do telhado Ele tá em cima do telhado, ele acha que eu não vi ele Não foi, hein? Tá, ele tá fora da moto, ele tá em cima do telhado Nossa, ele tá em cima do telhado Hum, eles vão parecendo a casa Nossa, gente, cara, esse é o horário, cara Ele também se capotou Ele também se capotou Ele tá em cima da moto ou deitado? Não, não, a moto tá do lado do caixinha Ele tá em cima do telhado Pega e dá uma cabeçada nele Vai lá e dá uma cabeçada nele Vai lá e dá uma cabeçada nele Esse cara, ele roubou e joga tudo Positivo, A3 e a QTI Só atualiza o QTA pra mim, por gentileza É dois pneus? Hum, dois Pra mim é três Tá em cima aqui ainda lá Dois? Deixa eu ver Deixa ele pro lado Nossa, já anda no carro então Não, pra mim é três Pra mim é três